Uma palavra pra você Não dá pra mim Tudo que você Perdiu a ter Já é caminho Aleluia Aleluia Mas o Deus que me enviou a ter Sai do mundo Senhor Vem meu amor É a canção Meu amor É a canção É a canção Ele é o campeão É o campeão É o campeão Que passeou O que você ganhou? Vai passar, e o cheque esta luta, o amor vai passar. E nada é do mais, não vai querer Não deixe a esperança em você morrer Você tem que morrer Vai enxergar Achamos tanto a tudo que me aconteceu Música